Muito bem galera, vamos de Spintares! Pudrunner aqui no meu canal Eu já vou logo aqui em desafios, esse é um jogo muito bacana de caminhão Vamos aqui no desafio consertar e reabastecer, vamos lá Vamos dar um ok aqui Galera, não se esqueça de se inscrever no meu canal aí E ativar o sininho, se inscreva e também compartilha com seus amigos aí, não custa nada Tá certo? Vamos lá, bora se inscrever rapaziada Esse é meu caminhão Esses troncos aqui, vamos dar uma olhada aqui no mapa Eu vou ter que sair daqui e vir até aqui mano Vamos lá, bora ligar aqui o caminhão Eu acho que o Elotruc, galera, tinha que ser assim também Tinha que sair fumacinha do caminhão, tinha que ter lama Aí sim mano, aí o Elotruc ia ser 10, ia ser da hora Vambora, vambora Rapaz Rapaz Realmente, o caminhão ele tá sem força alguma, velho Ele tá muito devagar esse caminhão E esse aqui também tá quebrado mano E esse aqui do lado, ele não tá funcionando Vamos ver aqui no mapa se tem algum caminhão por aqui Não tem nenhum caminhão aqui Ah, tem um aqui Esse caminhão aqui, ele pode consertar aquele lá mano Vamos ver aqui no mapa aqui Ah, já tá traçado já a rota Vambora então, vamos pra lá Tem que consertar aquele caminhão lá Com esse caminhão aqui, ele conserta lá O sinistro vai ter que andar aqui, né Nessa lama braba aqui Vou ficar do lado aqui, que é vale é quanto Ou talvez não, né Eu acho que esse jogo Spintiles, ele tinha que ser um pouco mais fácil É, aqui não tem jeito não mano Tem que andar na lama Bora Ah é, pelo menos a lama Passamos Agora eu precisava pegar uma rota melhor Pra poder chegar lá Ah, é aqui É aqui mano Vamos lá Beleza galera Galera, eu mudei aqui Eu, quer dizer, eu consertei aqui o caminhão Agora eu vou ter que pegar outro Agora sim, esse aqui tá funcionando Vou ligar o motor Agora vamos até o que, dirige até o posto de gasolina Ah tá, eu vou ter que pegar outro caminhão Ah tá, eu tenho que pegar gasolina pra botar nesse caminhão aqui Fala sério Que trabalhão Cadê o posto de gasolina? Ah, tá aqui Beleza, vamos agora Até o posto de gasolina Até o posto de gasolina galera Vamos dar um rolezão aqui Dentro do cookpit Mas eu prefiro andar aqui do lado de fora Deixa eu dar uma olhada aqui no mar Pra ver que pra onde que eu vou ter que andar aqui Vou virar pra cá Virar pra lá Isso mesmo Vamos lá, vambora Olha, eu comecei atolando aqui Agora sim, agora vambora Vamos lá no posto de gasolina Será que eu vou ter que pegar essa pontezinha aqui? Ia ser interessante passar nessa ponte Não Não Vou ter que virar pra cá O posto de gasolina fica pra lá Vambora Bora seguir aqui É muita lama, companheiro É muita lama Vai, meu filho Vai Eu vou andar aqui nas beiradas Aqui é vida de eu De eu passar aqui na lama E ficar atolado Pelo menos aqui As partes aqui De cima Tá dura, né? Pra passar Aí o caminhão pega uma Tração melhor, né? Eu vou pelas beiradas Pelas rebarbas Ai, rapidinho Posto de gasolina aqui, cara Opa Opa Tem um tronco aqui Vai, meu filho Vai, vai Vai na feira Vai, vai na feira Cara, vai Aê, garoto Nossa Mas é muita lama Nisso aqui Beleza Beleza Cheguei Abastecer Muito bem Abasteci Agora eu vou ter que voltar lá, mano Pra voltar Agora a gente vai voltar lá E abastecer aquele caminhão lá Que tá com aqueles troncos Porque eu vou ter que levar ele lá Pra outra Vou ter que levar pra serraria Então ele tá sem combustível Então eu tive que Ter todo esse trabalho Pra fazer isso Vamos lá Mas aqui vai ser rápido Agora Aqui É só ir pelas beiradas Olha como é que ele vai cortando a lama Ah, sim Ah, tá cortando demais Olha lá O caminhão tá ali Aqui a gente faz um rali, né Vou parar aqui do lado dele Beleza Eu acho que agora Eu abasteci É, agora foi Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Vamos dar uma olhada aqui No mapa aqui Pra onde que eu tenho que ir Cadê a serraria O negócio da serraria aqui, mano Ah, tá aqui Tá aqui, ó Tem que vir pra cá Então eu vou marcar aqui Porque eu tenho que atravessar Esse rio aqui Que vai ser doideira, mano Vambora Agora se o caminhão Totalmente abastecido Dá pra gente ir agora Só que ele Vamos ver aqui Vamos olhar no mapa Aqui direitinho Opa, eu tenho que virar pra cá Vambora Ah, tem uma pontezinha aqui, cara Rapaz Rapaz Vamos dar aquela conferida Isso mesmo É Vamos pegar a pontezinha Guia, rapaz Ah, não, 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 não Volta, volta, volta Caraca Caraca Que doideira Agora Bora Bora Subir na ponte Aqui Não era pra eu ter passado Na ponte Galera Eu perdi o bônus Dei mole Esqueci desse detalhe Não tem problema não Vambora Não tem problema não Tipo Aqui Existe